Pessoal, boa noite, então é o seguinte, temos aqui o Outlast 2, vamos começar a jogá-lo, eu também nunca joguei o jogo, portanto vai ser a primeira vez, aconselho a porem o volume no máximo, vestirem uma fraldinha, pôr uns fones, a criar cheio e vamos lá, jogar em E tenham medo, pessoal, muito medo Por favor, Blake, onde você está? Estou com medo Ele vem Ele vem Ele está aqui! Não, 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 não Jesus, Blake, você está realmente dormindo? Eu estou dormindo Você deveria dormir ontem na noite Eu tive que pegar essa futebol de organização Você está gravando um outro nome de outra pessoa O que? Você está dormindo, Jessica, acho Você conhece a Jessica? Oh, não. Eu quero dizer... Eu estava dreaming sobre a Jessica Gray de quando nós era crianças. Oh, sim. Eu não pensava sobre ela em anos. Ei, estamos nos cruzando para a terra de reservas agora. Você disse que estava procurando para alguma forma de fábrica? Sim. Nós podemos procurar, mas não há nada fora aqui. Isso parece muito vazio. Toda a mercurio naquela mulher? Ela devia ter passado pelo menos um décado de uma série de uma indústria muito pesada. Se você diz assim, cara. Você tem o tempo. Nós devemos gravar uma introdução enquanto nós estamos aqui. A produção de valor? Claro. Eu não posso trabalhar com um diaframo com essa coisa. O que é isso? O que é isso? Eu tenho que... O que é isso? F***. Desculpe sobre isso. O pano é um pouco mais forte, mas... Nós estamos bem. Isso foi emocionante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, estamos bem. Hum, hum. Red leather, yellow leather. Red leather, yellow leather. Havasupai. Havasupai. Pfff. Ok. Eu sou Lynn Langerman, aqui para newstomorrow.net. Havasupai. Havasupai Indian Reservation, in central Arizona, em search of the origins of murder victims. Hey, Lynn. Um, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. It's what the police report says. We may play this before the doctor interviews. If this falls on the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus, too. I mean, how it just... Here. Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest... Oh! We lost the engine! Fuck! Fuck! Who did you do? I killed me in the car! I'm going down! Mayday! 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 1,000 feet! 300! 500! Wait! 300! Let's go! 100! 100! 100! 100! 100! Começa bem pessoal Este jogo eu posso já dizer que é Nós só temos uma câmera connosco Não temos mais nada Não há pistolas, não há nada Mas basicamente é a câmera E esconder do pessoal Não temos mais nada com que botar Daí o jogo ser tão intenso também Não há pistolas Não há pistolas Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Jesus! Isso... Não, não há corpo. Ela não está aqui. Lin! 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 Oh! Oh, porra! 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 Isso... Não aconteceu no crash! Porra! Porra! Lin! Não... A cidade... Oh, obrigado. Eu pensei que era um pouco mais de qualquer coisa. Eu estou perdido e perdido. Eu estou perdido e perdido. Eu estou perdido e perdido. Eu estou 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 perdido. Find Lin. Nothing matters but Lin. Emelie, right in her womb! Poor Babylon. Shit! Poor the snake, mother of Harlan, and the horrors of the Earth! Oh! Oh! Get your fucking hands off me! Oh! Ui! Nem vou tentar abrir aquela, pessoal. Oh! Oh, God, Blake! Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh, shit. We have to run. Lin! Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Ah! Oh, God! What is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Fuck! I have to stop. I just... I need help. Oh, God. Jesus Christ, Lin! What's happening here? I just thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I... I can't talk about it. I... I can't talk about it. Please. Please. Don't ask me. They're coming. They're coming! We're being suffering. Our faith has been proven. The woman who came to Kemp located this day from the outside world? Firth with her the foul burdens we've been awaiting all this time. O que? Eu não sei. Isso é louco. Eles são tão louco. Por favor, Blake, eu só quero sair daqui. Pregnante. O que é que está acontecendo? Eu não posso. Não agora. Vamos sair daqui. É, ok. Está devendo! Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. Não! 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 God wants the child. Lid! God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lid! Lid! No, you... No! No! You motherfuckers! No! Get off me! Leave her alone! Leave her alone! Lid! Lid! F*** you! Do it! F*** you! I've watched my father f*** your God to death. That's how happy he took it. What is this mangrove with the핑ad there? Valentino? Wait, wait, wait! Don't get her turned off. Kickers. I'm going to bring your love to the father. F***ie! Deus não ama você. Não como eu. Sim, meu amor. Ah. Nós não temos nada. Eu acho que eu vou ver você novamente. Não, não, não. Oh, porra! Lynn! Oh, Deus! Lynn! Viva! Jesus! Jesus, Deus! Por que porra! Nós chamamos eles heretics. Nós chamamos Lynn... Mãe. Não é só um culto. São... dois lados. Cristianos e... algo mais. ... ... Não, 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 não... Oh! Oh! Jesus! Jesus, Deus! F***, eles... Eles chamaram eles de heretics. Eles chamaram Lin... a mãe. Não é só um culto. É... Dois lados... Cristian... Ou algo mais... Pessoal, hoje ficamos por aqui. Amanhã faço mais um episódio para continuar aqui a ver esta série. Muito intensa. Espero que tenham gostado. Se darem um gosto e subscreverem o canal eu agradeço muito. De resto, pessoal, fiquem bem. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.